Não acredito. Me enviaram declaração em vídeo. Deixe-o ver. Espero que seja um gato. Frida Feiosa, eu amei você. Você é muito bonita. Nem feiosa tu é. Você é uma gatinha Frida. Eu tô fazendo esse vídeo escondido da minha namorada. Vem mim gatinha. Tenho 21 anos. Tu te esperando aqui em casa. Não era bem o que eu esperava. Mas está de bom tamanho.